Fala galerinha do Rotas de São Paulo, tudo bem com vocês? Guedes por aqui, titular do canal Rotas de São Paulo Estamos aqui passando depois de algum tempo Passando aqui para fazer esse videozinho rapidinho para conversar com vocês Guedes passou uns dias muito difíceis Parei de gravar por esses dias Mas vou fazer outro video relatando para vocês, para quem não sabe Alguns já sabem o que aconteceu Mas vou relatar com detalhes para vocês o que aconteceu com Guedes por esses dias Por que não gravei, tá bom galera? Fica ligado no canal Quero deixar um abraço para todos os seguidores E a paz de Deus para com todos os meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus Aonde você estiver no Brasil e em outro lugar do mundo Aonde esse video alcançar Um cheiro no coração Bye bye Tchau 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 Tchau